Estamos chegando à nossa primeira aula da semana de número 6 e finalmente vamos tratar das correntes de teoria literária que eu havia prometido lá nas primeiras semanas, que eu disse uma hora nós vamos tratar com minústia das correntes literárias, então fiquem tranquilos que a gente estudou como que se comporta, como que se formula uma teoria da literatura e chegou o momento. Ao mesmo tempo eu já antecipo para vocês que se nas outras semanas a ideia era o tempo inteiro estar permeado do texto literário, ou seja, não deixei em nenhum momento que o texto literário estivesse ausente das nossas conversas, cheguei a declamar poesia para vocês aqui, ler trechos de textos antigos e nós teremos também uma semana 7 toda dedicada à análise de textos literários, esta semana eu já adianto, é uma semana estritamente teórica, então nós só vamos estudar a maneira como as correntes de teoria literária apareceram na história da teoria da literatura. Então ela, em certa medida, vai ser, porque como não tem literatura não tem muito vida, né, digamos, mas em certa medida é uma semana um pouco mais difícil do que as outras no sentido esse da aridez da matéria, da dureza da matéria. Mas não se desanime que ao mesmo tempo eu tentei ser o mais prático possível e indicar os pontos-chave de cada teoria, o momento em que surgiram e como que elas se relacionam. Eu acho que é isso que vocês precisam saber para conseguir se movimentar dentro do campo, assim. Nós vamos fazer isso nessa aula e na próxima aula com outras teorias e algumas mais recentes. Então, dentro do máximo possível que uma teoria pode ser divertida, eu vou tentar ensinar para vocês, tá bom? Então, eu vou começar, como em todas as outras semanas até aqui, com uma citação. A Cervantes e a Shakespeare, a Balzac e a Tolstói, têm acesso aos leitores de amplas massas do povo a partir das mais diversas facetas de sua própria experiência de vida. Ou seja, o povo, a partir da sua experiência, acessa aquilo que esses escritores escreveram. A repercussão vasta e duradoura do grande realismo reside precisamente no fato de existir um número ilimitado de portas, que possibilita este acesso. Ou seja, não há só um caminho para entrar no modo realista dessas grandes obras. Há um número ilimitado de caminhos. A riqueza da criação artística, a apreensão profunda e correta dos fenômenos duradouros e típicos da vida humana, está na origem da grande repercussão progressiva dessas obras. Ou seja, essas obras não têm essa repercussão porque são, para o Lucat, que é quem é o dono dessa citação, porque são bem escritas ou porque são interessantes. Elas têm essa repercussão porque elas estão apreendendo profunda e corretamente os fenômenos da vida. No processo de apropriação, sigo na citação, os leitores dessas obras clarificam as próprias vivências e experiências, alargam o seu horizonte humano e social. Qual é o principal ponto ou cerne dessa citação do Lucat? Ele está dizendo, a grande literatura apreende um caráter da vida e os leitores, ao se aproximarem desses livros, se aproximam desse caráter da vida que está apreendido ali e, com isso, clarificam as próprias experiências e as próprias vivências, alargam seus próprios horizontes. Nós vamos ver ao longo da aula a que corrente essa citação pertence. Opa! Crítica materialista. A crítica materialista tem as suas origens em Hegel, final do século XVIII, e em Marx, primeira metade do século XIX, justamente ao propor que os textos literários e as formas sociais dialogam. Ou seja, eu preciso olhar para os textos literários não como um espelho da forma social, mas como um texto que consegue estetizar, dar forma estética a aspectos do processo social. E, ao mesmo tempo, ao olhar para esses textos que dão forma estética a aspectos do processo social, eu consigo entender aspectos do processo social que eu não entendia antes de encontrar esses textos. Nesse sentido, é preciso se aproximar mediadamente, a partir da mediação desses textos. Porque esses textos são formas mediadas da experiência social, não formas imediatas da experiência social. Bom, por conta dessa ligação pressuposta entre objetos estéticos e sociedade, um crítico materialista olha para a forma estética e busca princípios estruturais, ou seja, a maneira como aquela forma estética passa a funcionar, que corresponda a aspectos do processo social. De um lado, os aspectos do processo social vão iluminar as formas estéticas, e por outro, como eu havia dito, as formas estéticas também vão iluminar o processo social. Se isso, se eu estou conseguindo me explicar bem, há sempre uma ambição de transformação social na crítica materialista. Porque as formas estéticas vão iluminar o processo social para que eu consiga enxergar no processo social aspectos que eu poderia intervir, né? E aí, como exemplo, o Antônio Cândido, no caso o Brasileiro e o Robert Schwartz, e eu já citei aqui, que estava na epígrafe, o Lukács, e também já apareceram no nosso curso o Adorno e o Benjamin, e também o Ziegfried Krakauer, que é um excelente crítico de cinema, e que também é um crítico materialista. Bom, no começo do século XX, em meados dos anos X, surge o formalismo russo a partir de dois campos específicos do saber, a linguística e a poética. A linguística no sentido de entender, de maneira científica, o funcionamento da linguagem e como funcionava a linguagem no texto literário. E a poética, aqui no sentido amplo, de perguntar sobre que tipo de efeitos estéticos são causados por um texto literário. Uma marca muito importante, e é por isso que eu coloquei um logo depois do outro, é que o formalismo russo recusava, de princípio, leituras biografistas, impressionistas, historicistas do objeto literário. Ou seja, a própria razão de ser do formalismo, o seu próprio funcionamento, o formalismo russo surge com a ideia de recusar uma espécie de leitura imprecisa, que eles consideravam imprecisa, sobre o objeto literário. Seja por considerá-lo consequência de aspectos históricos, seja por considerá-los não científicos o bastante. Ou seja, o que eles chamavam de impressionistas. E para isso, eles passam a entender o objeto literário como uma totalidade. E aí é um grande chavão do formalismo russo, a forma como totalidade da obra. Ou seja, eu não tenho que buscar para além da forma as explicações a respeito da obra. Nesse sentido, o formalismo russo vai se dedicar aos elementos intraliterários, e não aos elementos extraliterários. E durante um bom tempo, há ensaios maravilhosos sobre isso, buscou encontrar a literariedade das obras. Vejam como aí tem uma raiz linguístico-poética. Ou seja, o que será que numa obra literária caracteriza essa obra como literatura? Será que eu consigo encontrar uma certa disposição de texto que indique que aquilo é literatura e não uma outra coisa? Isso é uma das ambições, digamos, do formalismo russo. É, ao mesmo tempo, incorreto, eu já vi leituras assim, pensar que, de alguma forma, o formalismo russo seja alienado, assim, né? Não, ele só tinha um princípio, né? O princípio do texto, e não o princípio da relação entre três textos e sociedade, como era o materialismo histórico, né? O formalismo russo está orientado pelo texto. Eles tinham, por exemplo, a preocupação, e assim eu encerrei esse slide, de entender como é que a deformação criadora provoca o estranhamento do leitor, né? Ou seja, o que há de diferente no texto literário que não há nos outros textos, que faz com que o leitor se estranhe diante daquela organização linguístico-poética? Vejam, não se trata de ignorar a existência do leitor, não se trata de ignorar a existência da sociedade. Tudo está sendo considerado, mas se trata de marcar como princípio a totalidade da forma e a organização formal e a análise formal. E aí eu coloquei alguns nomes mais famosos, como o Prop e o Jacobson, e outros menos famosos, como o Tchinyanov e o Shilovsky, todos eles representantes do formalismo russo. Além disso, e isso é bem importante para nós nesse quadro dos modelos teóricos, das teorias da literatura, é importante dizer que, embora o formalismo russo tenha se criado e tenha vigorado, sobretudo entre os anos 1910 e 1930, nesse interregno de 20 anos, esse movimento foi muito, muito, muito importante como influência para o estruturalismo que nós vamos ver na próxima videoaula. Então, muitas figuras do estruturalismo disseram nossa, se eles conseguem estudar o texto sem pensar na biografia ou na sociedade, é sinal de que nós também podemos. Existe até um depoimento bem bonito do Todorov, que era dizendo como o formalismo russo funcionou para ele como uma forma de continuar estudando literatura. Com o passar dos anos, ele vai abandonar, enfim, o estruturalismo e vai abandonar essa influência mais pesada do formalismo russo, mas naquele momento de censura que ele viveu, o formalismo russo era um jeito de não mentir sobre o que ele acreditava que fosse literatura e, ao mesmo tempo, continuar estudando literatura. Dentre os influenciados pelo formalismo russo, se destaca, talvez, o maior crítico russo do século XX, o Mikhail Bakhtin. Última corrente que nós veremos nessa videoaula, o New Criticism. É uma corrente que nasce nos anos 40, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, tal como o formalismo russo, pregava a autonomia do texto em relação ao seu entorno. Só que o tipo de ferramenta que o New Criticism vai desenvolver é muito diferente do formalismo russo, que é a close reading, que é a leitura de perto. Esses termos... Estou falando todos em inglês, não porque eu goste de falar em inglês, mas porque, de fato, eles figuram na teoria assim, em inglês, e aí fica difícil falar a leitura de perto, que seria a tradução, a leitura minuciosa. Mas, de todo jeito, quando perguntarem para vocês sobre New Criticism, é isso que precisa ter na cabeça, né? A autonomia do texto, tal como o formalismo russo, e a leitura de perto, ou a close reading, ou a leitura minuciosa, como uma técnica. O que significa isso? Destrinchar o texto quase linha a linha, né? Eu sou... É bom dizer qual é a minha corrente, né? Eu sou um materialista, ou seja, eu sou daquele primeiro time, mas muitas vezes eu faço cursos de close reading que estão disponíveis na internet em universidades fora do país, e esses cursos são maravilhosos, porque significa, eu pego um poema e vou lendo, linha a linha daquele poema, pego uma palavra, vejo como essa palavra reverberou na obra daquele autor, vejo a história dessa palavra, analiso com outros textos, comparo com outros textos, e vou avançando verso a verso, da maneira mais lenta e minuciosa possível, né? Nesse sentido, como é de se esperar, para o New Criticism, o texto é autônomo em relação aos seus condicionamentos psicológicos, ou seja, biografistas, históricos ou sociológicos, né? Existe no New Criticism uma espécie de ambição de ciência que é importante dizer, né? Ou seja, seria possível desenvolver um método científico para análise do texto literário. Vocês vão ver pelos textos da disciplina, nos textos de apoio, que o New Criticism vai chegar no Brasil assim, como um modo de se fazer ciência da literatura. E com isso ele vai ganhar também muito prestígio, ou seja, chega de impressionismo, chega de cada um achar o que quer do texto. Existem modos científicos de se aproximar do texto literário, né? Essa é uma das correntes, uma das ambições do New Criticism. O que eu tentei fazer hoje, nessa videoaula, é rever três importantes correntes críticas da literatura. Nós vimos crítica materialista, que é aquela que procura as mediações entre sociedade e literatura. Por favor, rogo a vocês, não tem nada a ver com ver na literatura a sociedade, ver a sociedade na literatura, ou seja, não é um jogo de espelhos, tem a ver com encontrar uma mediação, encontrar a forma com que um pode ser expresso no outro. Formalismo russo, que nós vimos que tinha um princípio linguístico poético de formação em busca da literariedade do texto literário, né? Ou o desvio, né? Para provocar a deformação, para provocar o estranhamento no leitor. E também vimos, por fim, o New Criticism e as suas ambições mais científicas. E isso que é uma coisa importante de ter em mente, essa técnica do close reading. Por que isso é importante ter em mente? Porque nós vamos ver na próxima videoaula que algumas correntes propuseram o inverso, que é o distant reading. Então, em vez de nós olharmos um texto de perto, vamos olhar a maior quantidade de textos possíveis a partir de uma análise massiva, algo que só se tornou possível recentemente em razão de tecnologias, etc, etc. Então, é importante dizer que, em oposição ao New Criticism, outras correntes literárias vão se colocar. Então, é fundamental você entender esse instrumento do New Criticism como o instrumento característico dessa corrente crítica teórica da literatura. Muito obrigado pela atenção. Acessem os monitores, acessem os professores, reveja a aula, se necessário. Estamos sempre aqui à disposição de vocês. Não só para que vocês decorem ou conheçam as correntes da literatura, mas, sobretudo, para que vocês se estimulem em relação a esse debate. E é isso. Nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.